Você tá brilhando. Eu botei um ácido na sua água. O quê? Ei, você é o cara da rádio Fluminense? Pô, toca a nossa banda aí, ó. Valeu. Estamos entrando no ar com a Fluminense FM, a maldita. Aqui a gente não vai ter essa de musiquinha de trabalho, aqui a gente não vai ter essa de jabá. Tocou hoje, só toca amanhã. E a gente vai tocar o quê? O que ninguém tá tocando. Rock? A gente vai ser maldito. Como assim, maldito? A maldita. A maldita. A maldita. A gente é maldito também. Um, dois, três, quatro. Você acha que isso vai dar certo? Claro que isso vai dar certo. Vai ser antológico. A rádio continua subindo feito uma flecha. A gente tem segundo lugar que tá no Ibope. Ei, esse é o cara da maldita! Eu tenho uma banda, será que você não toca o nosso somzinho, não? O som é bom, não é? Não é? Você tá demitido. Rock in Rio. Rock in Rio. Isso é completamente doido. Atenção, ouvintes. Interrompemos a nossa programação pra entrar ao vivo direto da cidade do rock. A maldita, a rádio não-oficial do rock in Rio. É rock in Rio. Aumenta que isso aí é rock in Rio. Nós todos, chegamos até aqui, agora, juntos, a gente tem o maior orgulho de ser maldito. Esses malucos aqui são os paralamas do sucesso. Obrigado, galera. A rádio do Inês FM. A melhor rádio rock do Brasil. A melhor não. A única. A melhor não. A única. 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 A única.